Olá pessoal, tudo bem? Nosso papo de mestre hoje é com o Garden. Garden, professor de educação física, proprietário do centro esportivo Match Point em Gurupi, Match Point Garden. Hoje está acontecendo um torneio de beach tennis aqui na cidade de Gurupi, com participação de algumas cidades, estados vizinhos. Garden, fala como é que está sendo esse torneio, fala um pouquinho mais da Match Point pra gente. O que está acontecendo aqui? Bom, boa tarde Adriano, boa tarde pessoal. Bom, a Match Point é uma empresa que nasceu para o tênis, mas que evoluiu e agora já estamos com o tênis, o beach tennis, né? Temos vôlei, futebol, para atender a população de Gurupi. E o beach tennis hoje nós estamos fazendo um torneio, é um torneio aberto com pessoas de outras cidades. Nós temos gente de Goiás, lá de Campo Norte, uma surpresa muito agradável. O pessoal começou o beach tennis lá também, tem mais de 10 pessoas aqui, tem pessoal de Palmas, como está tendo muito torneio esse período agora, toda semana, foram poucas pessoas que vieram até do próprio estado do Talcantins, né? Que tem também aí 15, 20 pessoas. A Araguaína que também costuma vir, mas está tendo torneio por lá. O beach tennis está em uma crescente muito grande e está muito legal a gente trabalhar com isso, porque é um esporte que traz muita confraternização, muita alegria, muita diversão e isso é muito para a família, né? Isso é muito gratificante. Isso. Garden, está aí a presença da Lucinha com a gente aí também. Garden, isso. Beach tennis, beach tennis. Beach tennis, beach tennis, uma das incentivadoras, uma das pessoas mais tradicionais das esportivas da nossa cidade. Lucinha, fala um pouquinho também como é que está a expectativa para esse torneio. Você que é uma atleta que gosta, que vem, traz a família, as amigas, né? E está sempre aqui na Match Point praticando, né? Ó, aqui a expectativa é maravilhosa, né? Campeonato, campeonato aqui é muito legal. Eu estou rouca, rouca, doente, mas mesmo assim vim aqui para compartilhar esse momento maravilhoso que é o campeonato aqui no Match Point. E todo mundo, essa galera, o Adriano, o Garden, todo mundo de parabéns pela iniciativa. O Beach Point, o Beach Tênis começou aqui, o Tênis começou aqui, o Beach Tênis agora está dando continuidade a esse projeto maravilhoso do Garden. Está de parabéns, viu? E venham para cá, que aqui é o lugar. Isso. A gente também nós estamos aí com o Adriano nessa força aí com o pessoal do Cadeirante, né? Nossa, o projeto maravilhoso. A gente abraça com todo o prazer, né? Isso, isso. É isso aí, galera. Parabéns, Adriano. Você é um cara formidável com esse projeto maravilhoso, que todo mundo já sabe, né? Que o Gurupi, assim, é o pré-pustor, o iniciante, né? Disso aí. Você está de parabéns a toda a sua equipe. Isso. Agradeço. Obrigado. Graças a Deus o Garden e a toda a Match Point tem apoiado o Tênis em Cadeira de Rodas. Hoje já tem também na cidade de Palmas e Porto Nacional. E uma notícia boa é que nós temos um atleta, o Dice Silva, número 90 do mundo, né? Saiu o ranking oficial e a gente não fica atrás. Gurupi sempre se destacando no esporte, com pessoas boas trabalhando à frente e dando esse incentivado para toda a garotada. Obrigado, Lucinha. Obrigado, Garden. Feliz por vocês todos e por nós que está partilhando de tudo isso aqui. Graças a Deus. E aí também, André, a notícia de que nós estamos para melhorar mais ainda esse ambiente aí, para dar mais conforto para essas pessoas como a Lucinha e muitos outros que vêm aqui. Nós estamos já com um projeto aí para melhoria, tanto na estética quanto também no atendimento das pessoas, que em breve a gente já vai apresentar isso aí para todo mundo. É isso aí, galera. Está de parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço a todos vocês. Todos convidados para participar com a gente. Vamos que vamos. Um abraço a todos vocês.